A glória do céu. Um lugar de paz eterna e realizações celestiais. Olhe além desta vida e contemple a grandiosidade do céu. Descubra como alcançar esse lugar de paz e bênçãos eternas. Mateus 6, verso 19 a 21 diz, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem corromper, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Antes de começar, se inscreva no canal Motivado com Deus, curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Como cristãos, é essencial direcionarmos nosso olhar para além desta vida terrena. O céu é mais do que uma mera reflexão tardia, ou um lugar para onde vamos após a jornada na terra. É um destino glorioso que aguarda aqueles que se dedicam ao caminho de Deus. Vamos explorar as riquezas e maravilhas do céu e entender o que é necessário para alcançá-lo. O céu é um lugar de tesouros inestimáveis, mas não são tesouros materiais. Jesus nos ensinou a não acumular riquezas na terra, onde tudo é efêmero e suscetível à corrosão e ao roubo. Em vez disso, devemos investir em tesouros celestiais, onde a corrupção não tem lugar. Nossos corações devem estar alinhados com as coisas do céu, pois é lá que encontraremos a verdadeira alegria e significado. Além da beleza celestial, o céu nos reserva um encontro maravilhoso com nossos entes queridos que partiram antes de nós. Imagine a alegria de ser reunido com aqueles que amamos, livres de qualquer dor ou saudade. O céu é um lugar onde encontraremos novos corpos glorificados, livres de fraquezas e imperfeições. Seremos saudados pela paz eterna e envolvidos em amor verdadeiro, sem qualquer tipo de divisão entre os cristãos. No céu, não haverá divisões denominacionais ou lutas internas entre cristãos. Estaremos todos unidos em perfeita harmonia, celebrando a presença de Deus. O céu será uma experiência tangível, onde a glória de Deus se manifestará plenamente. O céu é um lugar preparado especialmente para cada um de nós. É um lugar onde nossos sonhos se tornarão realidade e estaremos cercados pela presença de Deus e dos santos anjos. Seremos recompensados com novos corpos glorificados e a vida eterna com Cristo. Todas as tristezas e sofrimentos desta vida serão esquecidos e encontraremos a paz eterna que tanto anelamos. Prepare-se para o céu, pois ele é real e eterno. Busque uma vida dedicada a Deus e a sua vontade. Lute contra o pecado e escolha o caminho da retidão e da fidelidade. No céu, todas as lágrimas serão enxugadas. E viveremos em plenitude com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há maior recompensa do que estar com Ele para sempre. Decida hoje investir em tesouros celestiais e viva uma vida de significado e propósito. O céu espera por você. Um lugar de paz, alegria e realizações celestiais. Certifique-se de se inscrever no canal Motivado com Deus. Onde compartilhamos mensagens poderosas inspiradas em referências bíblicas sólidas. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de proteção divina. Que Deus te abençoe ricamente em sua jornada rumo à eternidade. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de proteção.